E estamos de volta com o seu jornal. O secretário executivo do Ministério das Comunicações, César Alvarez, declarou no último dia 20 que o governo federal não vai tratar da reforma do marco regulatório das comunicações. O governo alega que não há tempo suficiente para amadurecer o debate em ano pré-eleitoral. Para o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, que reúne nove entidades na coordenação executiva, a luta continua. Nós começamos esse debate em 2009. Esse debate não é que foi feito agora. Nós tivemos a Conferência de Comunicação em 2009. E grande parte desses debates foram debatidos exaustivamente na conferência e muitos desses debates de forma consensual entre governo, trabalhadores e empresários. Toma uma posição dessa sem sequer um diálogo com o movimento social, sem sequer um diálogo da construção de quais, por onde poderia passar essas possibilidades. Nós precisamos mudar a estrutura de comunicação do Brasil. Nós precisamos criar regras para que essa comunicação seja, de fato, garantida como uma liberdade de expressão para todos e todas. E a gente espera que esse debate seja retomado. Nós, do movimento social, vamos estar na rua fazendo esse debate. E vamos estar lançando um projeto, junto com a campanha pela liberdade de expressão, um projeto de emenda popular. E nós vamos sair pelas ruas desse país para recolher a assinatura, porque se ela não vem da mudança do poder executivo, que tem a responsabilidade primeira de fazê-lo, se ela não vem pela Câmara, pelo Congresso, que tem uma responsabilidade segunda de fazê-lo, ela virá pela mão do povo brasileiro.